Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e canalizador da Mesa Cósmica Cigana. E hoje eu vim, pessoal, para esse tema que eu tenho recebido vários relatos, várias pessoas que eu tenho atendido, várias pessoas, amigos também, que comentam comigo, inclusive até comigo mesmo acontecendo também, que é a ativação. Ativação por quê? Porque eu vi um meio de eu poder contribuir com todo mundo, inclusive comigo mesmo, que é a ativação de proteção contra ataques energéticos noturnos, porque todos nós somos atacados, noturno, como? Com nossos pensamentos, em primeiro lugar. Nós somos atacados em nosso pensamento, porque nosso pensamento nós levamos para a nossa cama, né? A nossa cama é quando nós deitamos, fechamos nossos olhos e automaticamente, pessoal, nós recebemos, às vezes, nós recebemos as visitas de pessoas muito boas, de pessoas muito boas, de energias boas, mas também recebemos muita energia de espíritos ruins, ou do nosso pensamento. Nós também fazemos projeção, nós fazemos também muitas coisas no som. Muitos não se lembram, mas muitos se lembram. E muitos também lembram do passado, através dos sonhos. Muitas pessoas que já foram abduzidas, muitas pessoas que já sofreram algum tipo de ataque noturno. Qual é o tipo dos ataques noturnos? Os sonhos. Os sonhos. Automaticamente, também, você tem aquele pesadelo, né? De repente, você começa a se mexer, a sua mãe te acorda, o seu esposo te acorda, a sua mulher te acorda, o seu namorado, a sua namorada, não importa. E eles acabam te acordando pra quê? Pra você se levantar, pra você acordar. Isso vem acontecendo muito, também, através de alguns aparelhos eletrônicos, como televisão, como telefones, são ondas, né? Que automaticamente vai entrando em você. Aonde eles se aproveitam, também, algumas pessoas até em meditação. Quando você faz a meditação, você tem que fazer essa meditação com muita força. Gente, a câmera tá... nem sei o que falar pra você. A câmera tá piscando, tá não querendo ficar certinha. Mas é por quê? É assim mesmo as coisas. São... não tem explicação. Mas eu não vou parar a live porque a câmera, ela tá assim, não vou desligar, não vou nada não. Vamos trabalhar assim mesmo. Todo mundo sabe que a gente teve uma energia maravilhosa. Quem assistiu pelo YouTube, vai assistir amanhã a reprise pelo TV Galáctica no Facebook. Hoje foi ao vivo no Facebook. Da Xamã Bárbara. Passou uma energia maravilhosa pra gente. E eu vim com essa energia. Inclusive pra iniciar essa mesa cósmica cigana com uma oração que eu amo. É uma oração que ela vem também trazendo a energia dos discos solares que vocês estão escutando agora. Trazendo a energia de muita paz. De muito carinho. De muito amor. E o que eu peço pra vocês agora, vocês meus amigos, vocês que estão aí, que compartilhem, vocês que estão no meu grupo lá na TV Galáctica, compartilhem nos seus grupos. Vamos fazer força. Eu estou aqui com o pessoal no YouTube, estou aqui com o pessoal no Facebook. E fazendo uma oração que todos vocês podem me acompanhar. Pai nosso, que tendes todo o poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Do poder no coração dos homens, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajouro a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. E que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores. Derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e finita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como no exército sobe a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se repetirá a vossa santíssima imagem. E assim é e assim será. O que aconteceu comigo essas noites? Essas noites, meu pai faleceu tem oito anos, pessoal. Como que veio tudo isso na minha cabeça? Eu estava dormindo e eu estava com meu pai do lado e meu pai me atacando, querendo brigar comigo, me botando contra a minha família, botando isso. Aí uma vozinha do meu inconsciente, graças a Deus, veio e falou, não é seu pai. Isso aí é um holograma que a energia escura, porque eu venho aqui fazendo um trabalho junto com vocês. Também a energia dos dragurianos, as energias ruins de reptilianos também. Sou muito franco, muito direto, não tenho medo, tá? Porque eu tenho Deus no coração e a luz está ao meu lado. A energia cigana, a energia dos dragurianos, a energia cósmica está comigo. A energia de Xambala, as energias dos interterrenos, as energias puras. Todas as energias que eu acredito. E eu acredito em todas, respeito todas as religiões, respeito todas as etnias e respeito você que está me assistindo. Respeito o amor, o carinho, pois Deus, ele nunca deixou de mim. Às vezes, eu posso esquecer e me atrapalhar nas coisas. No meu falar, no meu ver, mas eu procuro me corrigir. Aonde cada um de vocês que está na sua casa, procure aproveitar e se corrigir também nos seus erros. Aproveitar o momento que você tem com o seu pai, aproveitar o momento que você tem com a sua esposa, com os seus filhos. Na hora que vem aquele nervoso, procure se acalmar, procure acreditar. Por que que estou sendo provocado? Porque é a energia negativa. Por que que está acontecendo isso comigo? Porque, às vezes, essa energia negativa, ela tenta pegar um ente querido seu e fazer a boca dele sair uma palavra que vai te ofender. Ou você olhar para ele e ver, de repente, uma pessoa que se odeia. E você sente, pô, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Às vezes, você realmente não bate a frequência. Mas, muitas vezes, também, as pessoas não entendem que pode ser um obsessor. Pode ser uma energia negra que está tentando atrapalhar. Como esses hologramas que estão aparecendo, tentando enrolar vocês. Vocês olham para o céu, eu vi uma nave, eu vi uma imagem, eu vi isso, eu escutei barulhos. Jesus, cuidado, tem muita gente mal se escondendo na pele de cordeiro que fala, né, gente? Se eu estiver errado, vocês me ajudem. Então, temos que olhar para nossos entes queridos, olhar para o céu e olhar para tudo que aparece para a gente, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida, escutar uma música. Para escutar a frequência. Sentir a energia da natureza. Sentir a energia de um cristal. Sentir a energia de um gorgonite. Deixar que a energia de Acanjo Miguel, de San Germán, de Melquisedeque, entre dentro da vida de vocês. Cubula do raio rubi, como fala minha esposa. Que a energia, veja bem, você, sendo puro de coração e deixando a energia de Deus entrar dentro de você, você vai enxergar o mundo de outro jeito. Sabe essa energia que você está de morrer, de ser mandado embora? Você vai ser mandado embora. Você vai morrer. Porque você tem que vibrar na luz e pensar, eu tenho muita saúde. Eu não vou ser mandado embora. Eu vou continuar nesse emprego. Se eu fui afastado, é porque vai vir um outro emprego melhor. Vamos acreditar em você. Gente, a verdadeira política está dentro de você. A sua política. O seu eu. O seu acreditar. Vamos acreditar que tudo isso vai passar, vai mudar. Por que está acontecendo tudo isso? Para você aprender a amar a sua família. Para você aprender a se respeitar. E a respeitar o próximo. É muito fácil nós jogarmos a culpa dos outros. É muito fácil você se achar melhor do que os outros. Ou os outros se achar melhor do que você. Isso veio para te mostrar que nós todos viemos da Terra. Tudo que nós temos é emprestado. Nada que nós temos aqui é nosso. O que eu tenho aqui, meu, é minha pele, é meu corpo. Porque o meu espírito é um motorista. O nosso corpo é um carro. Aonde é dirigido pelo nosso espírito. Como falava Allan Kardec, na época, ele não acreditava em nada, Allan Kardec. Ele não acreditava que os espíritos podiam vir, que a mesa ia suspender, que a gente poderia conversar com esses espíritos. Automaticamente foi mostrado para ele como. Ele foi numa mesa redonda, numa mesa branca, todos colocaram a mão juntas e começaram a mandar mensagem para ele. Aonde você tem que ver que você está recebendo suas mensagens. Tudo que você está passando hoje são testes para ver que você está sendo preparado com a nova frequência. Você está mudando de dimensão. A quinta dimensão já está aí. Você está sendo preparado ou já está pronto. Gente, esse vento forte que está acontecendo de vocês, muitos de vocês já são imunes. Só que vocês não entendem. Gente, não se preocupem. Vocês que entraram agora, que a câmera está piscando. Eu não vou parar a live por causa disso. Eu vou continuar. Porque é assim. Você vai recebendo informação. Você tem que passar. A informação que eu tenho é que todos nós juntos, espalhando a luz, dentro da sua casa, faça a sua igreja, faça seu templo, faça o seu espaço holístico, faça a sua vida, faça a união da sua família. Que assim o escuro não entra. Porque agora estamos mais fortes. Vocês jantam junto, almoçam junto, brigam juntos também, porque não tem família que não discute por alguma coisa. Ah, você está demorando muito no banho. Você só quer assistir aquilo. Você só quer ver aquilo. Você comeu toda a comida. Você só tomou todo o café. Então, é tudo isso. Gente, eu peço a vocês que compartilhem essa live. Eu peço a vocês que antes de dormir, vamos fazer um exercício básico. Vamos colocar as pedras para cima. E vamos pensar nas coisas boas. Vamos pegar um caderninho e anotar cada folha. Eu não estou com um caderno aqui. Cada folha você vai anotar uma coisa que você quer. E antes de você dormir, você vai ler aquilo. Vamos parar com os filmes violentos. Vamos parar com as novelas de briga. Vamos parar de assistir esses jornais que só passam morte, só passam energia negativa. Você vai dormir perturbado. Vamos devagar, eliminando as coisas que não fazem mal. Você tem muito tempo aí, já que você agora vê, olha, aquela pessoa que está acostumada a ir nos bares, de ir para a balada. Você está tendo tempo para conhecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, dentro da sua casa. Você está tendo tempo para se conhecer a sua paciência. E a paciência também dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, que também alguns moram junto com você. Não é só esse vento forte que está aí. Nós temos também de trabalhar com o nosso inconsciente. Trabalhar na nossa proteção. Para nós termos um sonho melhor. Gente, o e-mail da TV Galáctica, ou o que seja o telefone, eu vou deixar no descritivo os telefones da TV Galáctica, o e-mail da TV Galáctica, se você tiver sonhos que vocês não estão conseguindo decifrar, está sendo perturbada, nossa, o que eu faço? Eu sonho toda noite com isso. Acontece toda noite. Vocês vão mandar e-mail para mim. Vocês vão mandar o áudio para mim no Facebook. Não vou falar que vou responder de um dia para o outro. Pode demorar uma semana, pode demorar 15 dias. Como eu posso responder amanhã? Ou hoje à noite? Porque à noite, às vezes, de eu ir dormir, eu falo, não, hoje eu tenho que ajudar essas pessoas. Porque é uma parte minha. Somos guerreiros da luz. Eu não estou aqui falando com vocês, procurando que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês acreditem em você. Que só você consegue bloquear essa energia negativa na sua casa. E agora eu vou mostrar para vocês a energia, gente, da mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana, gente, deixa só um minutinho. A mesa cósmica cigana, ela trabalha assim. Aqui estão os celulares, porque é um que eu estou vendo o que está acontecendo no Facebook, outro que está acontecendo no YouTube. E automaticamente, eu peço para vocês também me ajudar a compartilhar e ajudar. Gente, eu vou pegar um baralho hoje do OM. Por que o baralho do OM? Eu vou ler as mensagens do baralho. Olha, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. E hoje, olha, eu estou com a energia dos Orgonites, eu estou com a energia da Pirâmide, eu estou com a energia dos Cristais, eu estou com a energia de Nossa Senhora Aparecida, eu estou com a energia de Santa Sara, estou com a energia de mãe com a mim, eu estou com a energia do Mini Enderfencer para a gente trabalhar. Então, eu vou jogar aqui, essa mesa, ela trabalha com o trabalho, com a espiritualidade, com a família, com a prosperidade, com a proteção, com o relacionamento, vidas passadas, amigos, magia, saúde, e o centro aqui onde está a bola de cristal que eu vou colocar do lado, o centro quem é vocês. Então, aqui eu vou fazer um gradeamento de proteção noturna para você, de proteção, mesmo que não seja noturna, diária. Para vocês saberem que eu quero trazer uma mensagem do ONU para vocês aqui. Vou colocar aqui, vou embaralhar, vou embaralhar, vou colocar meu óculos e vou ler cada mensagem para vocês, o que traz do trabalho, do relacionamento, sabe? A mesa cósmica cigana, o bom dela é que você pode trabalhar com qualquer baralho que você sentir, qualquer energia que você sentir. E eu faço como se fosse uma... como se fosse não. É uma energia de muita paz. Eu trabalho com a energia... Por que eu trabalho com essa energia da mesa cósmica cigana? Que eu achei que eu tinha que ter uma mesa que possa trabalhar junto com vocês, com a energia de vocês. Vou colocar meu óculos aqui para mim ler. Vou abrir agora a mesa. Tá? Para vocês. Para a minha proteção e para a proteção de todos vocês, ouvintes da TV Galáctica, pessoas que eu amo tanto, de nossos dares e de tudo que é nosso por direito divino, eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel, toda polícia feminina, masculina, toda falange iluminada do povo cigano, bem amada Santa Saracari, o bem amado cigano vai adivinir toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, os orixás iluminados, tronados, coroados, todo o povo da esquerda, todo ponto base, ponto verde, grupos ascensionais, confederação intergaláctica, todos os bem amados comandantes de todas as linhagens e nossos irmãos interdimensionais confederados, todos os guardiões primordiais de todas as falanges para estarem conosco. Eu decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e da bola tripla de luz e proteção. Eu decreto a ativação de invisibilidade perfeita e que todo esse trabalho se manifesta na mais alta proteção e força da hierarquia da luz, no amor, na luz e na vitória. Eu decreto que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, ativada a poderosa coligação. Se você imaginar, está me faltando a voz. Eu decreto, nesse momento, a energia positiva, a energia de luz, a energia de paz, a energia de muita amor, nesse momento, pedindo a Deus, nesse momento, as energias dos acturianos, as energias dos ciganos, a energia de Santa Sara, Nossa Senhora Aparecida, Mãe Corim, toda a fraternidade branca, todos os mestres seccionados, todos, a confederação intergaláctica, a energia cósmica, que abençoe a cada um de vocês, a energia da pirâmide, as energias do zinta terreno, a energia dos meus guardiões, pedindo licença ao guardião da sua casa, a seus guardiões, aos guardiões do seu trabalho, para abrir essa mesa, que assim seja, graças a Deus. A primeira carta quer dizer para o seu trabalho, as feridas do passado estão sendo curadas, você está livre, caminho para o novo, e terá na espiritualidade, É o momento de tomar decisões importantes, e iniciar novos projetos, bons tempos chegam para você, a partir de hoje, tudo se transformará, pois a luz lhe guia para o melhor, vá adiante, guia-se com a energia de ONG, na família, objetivos foram atingidos, solte-se, agora você tem a energia adequada, e o êxito, e é seu, atue com a energia de Deus, ONG, olha, na prosperidade de ONG, direto, na proteção de vocês todos, desperte seu coração, comprometa-se, firmemente, com o que ama, receba de presente, aquilo que lhe faz bem, ONG, na relacionamento, de família, de amigos, do que estão passando agora, receba aquilo de que mais necessita, levante suas mãos e aceite, esse é o seu maior poder, e receba, gente, vocês tem que aceitar o que está passando agora, aceite a sua família, se aceite em primeiro lugar, a partir da hora que você se aceitar, que você é puro amor, pura luz, você vai distribuir luz nas vidas passadas, liberte-se das preocupações, solte-se, receba a energia e aceite viver com ONG, muito legal isso, hein? amigos, saia do negativo, viva com a luz, tudo se transformará, receba força e proteção, cura-se, na magia, tome as decisões de ser feliz, nada nem ninguém poderá impedi-la de ser você, e você tem o poder para alcançar a felicidade, você tem o poder de tudo, gente, é só você acreditar na saúde, receba a proteção para se afastar do negativo, há um escudo de luz defendendo você com a força de honro, então vocês têm um escudo de luz dentro da casa de vocês, vocês têm a energia, como vocês estão hoje, no meio de vocês, grande mudança, se aproximam, oportunidades extraordinárias estão chegando, abra seus braços, respire fundo, algo muito novo está por vir, é tempo de dizer sim, aceite as mudanças e o dom de honro, então, tudo isso, pessoal, vem acontecendo com vocês, para vocês começarem a acreditar na vida, e acreditar que nesse momento, a força de Deus, a força de Deus Pai, Todo-Poderoso, está dentro da casa de vocês, eu vi que travou aqui a live, travou a energia, mas nós não vamos parar, porque a energia de Deus, a energia de Deus Pai, Todo-Poderoso, está nesse momento acreditando nessa força, acreditando que nós podemos mudar a cada momento a tudo que está acontecendo, acreditar que nesse momento, a vida de Deus está aí junto com vocês, não deixe nenhuma energia negativa, nesse momento, eu vou aproveitar e gradear aqui para vocês, vamos pedir a nossa, colocar um disco aqui, vamos colocar nesse momento aqui, um mini defensor, no meio de vocês, para a saúde de vocês, vamos colocar Mãe Kuanin, vamos colocar as pirâmides, aqui, no trabalho de vocês, vamos colocar Santa Sara, ajudando vocês na família, vamos colocar o casal de cigano, ajudando vocês no relacionamento, 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 vamos colocar um cristal na sua prosperidade, um orgulite, vamos colocar na sua proteção, vamos colocar agora as ervas de proteção arruda, já está aí, vamos colocar arruda, vamos colocar manjericão, vamos colocar a energia dos grãos, vamos colocar canela de proteção da prosperidade, no seu trabalho, vamos colocar o feijão preto, representando São Jorge, aqui para vocês, nos amigos, vamos colocar as ervas, vamos colocar açúcar, para adoçar a sua riqueza, aqui, na sua prosperidade, para adoçar mais a vida de vocês, para adoçar aquela energia maravilhosa, vamos colocar, nesse momento, só invertendo aqui, colocando sal de proteção, na magia, vamos colocar arroz, gente, no casamento, na união de vocês, na vida passada, vamos colocar a pipoca, deixa estourar, já foi, isso já foi, é automaticamente, vamos colocar a energia das conchas, das águas, na vida passada, para deixar as águas levar, vamos colocar o café na família, que é a união da família com o café, vamos colocar o louro, para vocês tomarem banhos, né, esse banho, que vai trazer a energia mais positiva para vocês, vamos trazer a proteção de Deus, vamos colocar o azeite na sua saúde, nas suas dores, aonde você estiver sentindo dores agora, vamos colocar o azeite também para te ajudar a dormir, vamos colocar aqui erva cidreira para tomar a noite para dormir, vamos colocar camomila para ajudar a dormir também, né, vamos colocar várias ervas, tudo gradeando aqui para vocês, vamos colocar o cachimbo do preto velho, benzendo também vocês na saúde, aqui, vocês podem gradear, com a energia, e vou fazer para vocês um decreto, gente, que eu recebi da Paola, a Paola, ela falou assim, Dorinha, eu recebi um decreto e eu acho que você poderia usar nessa live, ela até mandou aqui, ó, e automaticamente, para a gente se libertar, né, vou ler para vocês, tá, tá aqui no celular, vocês podem ver meu dedinho aqui, salve e liberte todos os seres que implantam o mal, causam a dor do espírito, da alma por vingança, invocando a chama azul, com a libertação divina, atuando nesses seres, pedindo que busquem o mal, e não sabem ser felizes, não conhecem, e não sentem nada de bom, que despertem e recebam a renovação e o auxílio, e voltem atrás de todo o pânico e caos seguido de tanto tempo feito na eternidade. quebra agora, nesse momento, toda a força da obsessão, cronagem, instalação, tecnologias que estão monitorando seu ser, aonde a luz se destrói as trevas nesse momento, aonde a luz destrói as trevas de novo, aonde a luz destrói as trevas três vezes, acabando com qualquer situação inferior de destruição de nossos lares, que nesse momento acabem com qualquer situação inferiores que tentam destruir nossos lares, de pessoas, animais, projetos, circunstâncias, relacionamentos, cada setor rompido e desentruturado, apelo a bola de proteção, aonde nada passa, nada invade, neste momento, encaminhando cada um desses seres trevosos, trabalhando no poder das trevas que venha querendo nos atrapalhar. Eu decreto a paz e aluno sua interferência na vida de qualquer pessoa que necessita, que assim seja na vontade de Deus. faz sensar cada momento da trama e impureza todo o sofrimento causado ou sem permissão, ou com sentimentos do afetado. Desfaço toda e qualquer parto feito em escala deletérica e oculto recebo a força e a proteção desse raio de arcanjo miguel e sua espalha de luz rompendo e desamarrando e harmonizando, curando e desfazendo bruxarias, magias, elementos de baixa vibração. está cancelado, está cancelado, está cancelado. É decreto o fim de toda a influência dos maus espíritos perturbadores que sejam resgatados e transmutados e recebam o grau de sua total ignorância e se eliminem nas câmaras de regeneração arquiturianas e a energia da mesa cósmica cigana com sua ajuda para que possam receber a chance de serens de luz para o amor a paz que toda essa sujeira negativa aqui tratada seja enviada a GVL ao lixo cósmico que seja limpo harmonizado regenerado qualquer atuação desqualificada da luz seja transmutada agora e sempre Deus me comanda só amor e luz interior em meu ser raio de cura me libertam recebo abertamente a radiação de tranquilidade em uma nova chance de me descobrir e me conhecer sou um ser de luz e a luz de Jesus ilumina meus passos coração guiando meus pensamentos abrindo meu olhar para que eu não tropece nas silabas à frente modelo e a guia de proteção irmão celestial derrame sobre o meu caminho e toda aqui e agora a luz a clareza a luz da serenidade silêncio magnífico de toda a pureza me ensina a manifestar agora eu sou a beleza do Cristo interior eu aceito a minha evolução foi hoje de manhã que a Paola teve essa energia gente teve essa vibração eu sei que está travada a câmera aí mas não tem importância gente porque a energia que eu estou tentando passar para vocês a força que eu estou mandando para vocês é a energia de muita paz é a energia de muito amor de muita tranquilidade eu quero nesse momento fechar a mesa cósmica cigana e agradecendo a cada um de vocês eu um ser conhecido como Wagner Aparecido Alves Nascimento fecho e selo todos os portais e todas as dimensões e todas as subdimensões que foram abertas nessa mesa agradeço a toda a fraternidade branca aos mestres seccionados a todos os seres de luz a todas as chamas a todos os raios a mãe Gaia a todos os guardiões a Melquisedeque a toda a energia de Xambala Buda do raio Rubi a energia dos acturianos as energias de todos os extraterrestres de luz a energia da luz somos guerreiros 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 da luz peço agora a Nossa Senhora Aparecida peço a Sã Germã que nesse momento coloque uma pirâmide de proteção sobre todos vocês agora coloque uma proteção de Sã Germã uma pirâmide de luz de proteção a cada um de vocês dentro da sua casa dentro do seu trabalho na hora que vocês vão dormir peço a energia de Nossa Senhora Aparecida peço a energia de Mãe de Fátima peço a energia dos guardiões que protejam vocês no seu sonho que vocês tenham o sonho de muita luz e que vocês consigam dormir com a energia de todas as ervas e todos os grãos que foram gradeados nessa mesa cósmica cigana pedindo a proteção nesse momento de toda a energia dos pretos velhos de toda a energia xamã de toda a energia que estão aqui com a gente eu humildemente peço a benção de todos vocês peço a oração de todos vocês peço o decreto de todos vocês vocês que tem sua mesa vocês que tem a energia do reiki vocês que são terapeutas vocês que estão escutando que rezem junto comigo pra encerrar essa mesa junto nós vamos mandar essa energia a todo o planeta e a todos que estão assistindo o programa com a energia da mesa cósmica cigana com a energia de todos vocês de todas as religiões de todas as itemias pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje Senhor perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem o pedido não nos deixei cair em tentação mas livrai-o do mal amém eu dou por encerrada essa live e agradeço a cada um de vocês que me deu licença de entrar nas suas casas no seu trabalho e aonde quer que você esteja beijo no coração do Wagner Dorin e até amanhã se Deus quiser que assim seja graças a Deus graças a Deus graças a Deus